Salve pessoas, vamos aqui dar sequência ao nosso estudo do direito constitucional falando agora um pouquinho de poderes estatais, tá certo? Quero pedir desculpa desde já pela minha voz que tá, enfim, a garganta tá um pouquinho ruim, mas eu acho que a gente consegue dar sequência, a gente consegue ir estudando, a gente consegue seguir numa boa, tá certo? Vamos lá pessoal, pra gente falar de poder legislativo e pra gente falar de poderes do Estado no geral, a gente tem que voltar um pouquinho até ciência política, tá bom? Então, tá, por que a gente tem que voltar? Pra gente resgatar essas noções básicas que já foram trabalhadas lá e a gente poder dar sequência aqui. Começando com essa questão, né, poderes estatais ou funções estatais. Alguns autores observam que não existiriam poderes estatais, existiria na verdade um único poder estatal, um no indivisível, e esse poder se manifestaria, enfim, nas funções distintas que o Estado deve exercer. A função legislativa, a função executiva e a função jurisdicional, tá bom? Isso vem, pessoal, da doutrina da soberania, né, construída por autores clássicos como, sobretudo, Jean Baudin, né, o grande precursor. Outros autores deram uma contribuição também, como Hobbes, como, enfim, Machiavel, em certo sentido, Rousseau, e isso vem ao longo de toda uma tradição, digamos assim, ocidental. Chegando a autores mais recentes, né, como Carl Schmitt, que, enfim, abordou a questão do soberano como sendo o detentor, né, do poder de decretar o Estado de exceção, né, o soberano seria quem tivesse esse poder. Autores posteriores como Foucault, que é quase um contemporâneo, que abordou a questão da transformação da soberania em biopoder. Giorgio Agamben, que deu sequência a isso, né, essa problematização. E, enfim, Agamben já um autor italiano contemporâneo. Luigi Ferraioli, também um contemporâneo, tem um livro interessante sobre soberania. Enfim, a gente tem toda essa tradição, né, de estudos sobre o poder soberano. E aí, esse poder seria um indivisível, conforme a gente aprendeu lá em Ciência Política e Teoria do Estado, e ele se manifestaria nas três funções estatais, executiva, legislativa e jurisdicionar. Tá bom, é errado falar em poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário? Depende, dependendo da doutrina que você adote, do seu entendimento, você pode achar que não é certo, não é tão apropriado. Mas, a rigor, todo mundo fala, né, em algum momento a gente vai falar poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. A gente acaba falando até no automático, tá bom? Então, só para deixar claro, a gente vai falar em poderes, porque essa é a linguagem, digamos assim, coloquial, é como a gente fala no dia a dia. E, enfim, isso talvez até facilite o entendimento, porque cada poder, entre aspas, vai ter funções típicas e atípicas. Então, ficaria meio complicado até, né, meio truncado falar em poder legislativo, função legislativa, função típica da função legislativa, função atípica, etc. Isso vai ficar mais claro no próximo slide. Tá, então, só recapitulando aqui, fechando esse raciocínio, né. O mais acertado, né, de acordo com as doutrinas mais clássicas, digamos assim, seria considerar que o Estado possui um poder, um indivisível, que é a soberania, e na atuação desse poder, ele exerceria três funções distintas. A função legislativa, executiva e jurisdicional. Nós vamos falar em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, porque, enfim, isso facilita o nosso entendimento, mas é importante que vocês conheçam esse entendimento clássico também, tá certo? Que ainda hoje aparece em muitos manuais. Certo. Então, dando sequência. Funções do poder legislativo. E aqui vem o que eu falei antes, né. Se a gente falasse, já pensou, funções da função legislativa, ficaria uma coisa meio truncada. Então, funções do poder, talvez fique até mais fácil entender. Quais são as funções do poder legislativo? O poder legislativo vai possuir uma função, duas funções típicas, né, legislar e fiscalizar. É o único dos poderes que possui duas funções típicas. Criar leis, né. Essa é muito fácil de a gente entender. Legislar e fiscalizar. Fiscalizar quem? Fiscalizar, sobretudo, o poder executivo, né. Exercer essa função, digamos assim, de controle do poder executivo para garantir que o poder executivo está andando sempre na linha. Tá certo? Então, pessoal, esse papel do legislativo como fiscalizador do executivo, ele remonta à própria construção, digamos assim, do Estado francês moderno. E isso é toda uma tradição ocidental também, nesse sentido, de o legislativo ser o fiscalizador do executivo, que é quem garante que o executivo ande na linha. Tá bom? E as funções típicas, administrar e julgar. E aí você olha para mim e, Pablo, mas como assim administrar e julgar? O legislativo não administra, o legislativo não julga. Administra sim, julga sim. Vamos pegar exemplo de administração. Imagina que você fez aí um concurso, tá certo, para o poder legislativo. Sei lá, um concurso aí para qualquer cargo da Câmara dos Deputados, técnico, por exemplo, ou da Assembleia Legislativa Estadual, da Câmara de Vereadores, etc., do Senado Federal, enfim. Para qualquer órgão do legislativo. Se você fez esse concurso e você foi aprovado, você vai ser, dentro das vagas, tudo certinho, você vai ser nomeado pelo próprio poder legislativo. É o poder legislativo quem vai pagar aí teus vencimentos, teu salário, né? É o poder legislativo quem vai te dar férias, é quem vai te aposentar aí quando você terminar a sua carreira, etc. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Essas funções que são de gestão e de administração de pessoal serão exercidas pelo próprio legislativo. Então, é assim que o legislativo administra na sua função atípica. Fazendo a gestão de seu pessoal, de seus recursos, etc. Tá bom? E julgar, como é que julga? O melhor exemplo é o impeachment, tá certo? Então, o presidente da república. Não só o presidente da república, a gente vai ver isso aí no futuro, tá certo? Então, cometer um crime de responsabilidade, ele vai ser julgado por quem? Pelo poder legislativo. Juízo de admissibilidade na Câmara e o julgamento em si pelo Senado Federal. Tá certo? A gente vai ver isso no futuro e isso vai ficar bem claro pra vocês. Tá bom? Então, o poder legislativo faz a administração dos seus recursos, do seu pessoal, do seu patrimônio, etc. E julga excepcionalmente, né? Exercendo a função atípica. O melhor exemplo disso é, claro, o impeachment. Tá bom? Dando sequência. O Congresso Nacional. Nosso Congresso Nacional, ele é bicameral. Nós temos o Senado Federal, que é considerada a casa dos estados. Isso porque nós somos uma federação, não é? Então, é necessário que cada estado e o Distrito Federal, claro, tenha uma representação nessa Câmara, que é o Congresso... Que é o Senado Federal, perdão. Então, nessa casa, melhor dizendo que é o Senado Federal, é a casa dos estados e do Distrito Federal. E temos a Câmara dos Deputados, que é a casa do povo. São representantes do povo. Uma pergunta que sempre aparece aqui é, Pablo, e os municípios? No Brasil, na Federação Brasileira, os municípios integram a federação, são entes federativos. E aí, como eles não têm uma casa deles? Não. Aqui a gente pode adotar dois entendimentos que meio que tentam solucionar isso. Vamos começar na raiz do problema, não é? A federação, originalmente, compreende apenas estados. É uma união de estados. Esse é o modelo estadunidense, por exemplo. E no Brasil, a gente adotou a federação, isso sobretudo por obra da genialidade de Rui Barbosa, profundo conhecedor do direito estadunidense, do constitucionalismo estadunidense, ele, enfim, sobretudo por influência dele, nós adotamos o modelo federativo. Só que, com o passar do tempo, nós fomos redefinindo a federação, nós fomos reconstruindo a federação. Desde os anos 50, autores como Elie Lopes Meirelles, administrativista clássico, Manuel Ribeiro, grande jurista baiano, eles defendem que o município deveria integrar o pacto federativo também. E a Constituição de 88 consagrou isso, tá certo? Tá, então no nosso caso, no Brasil, o município é um ente federativo. Tudo bem, perfeito, tudo tranquilo. Tá, só qual é o problema? O federalismo clássico é essa união de estados, né? Então, ele só compreende a casa dos estados e a casa do povo, né? Não compreende a casa dos municípios, já que o município é o ingrediente que a gente colocou na federação. E aí, como é que a gente resolve isso? Primeiro, não seria exatamente viável termos uma casa dos municípios, né? Porque, pensa aí, a demora que ia ser para um projeto de lei ser votado na casa dos municípios, na casa do povo e na casa dos estados. Três casas para serem votadas, meu Deus do céu, ia ser uma confusão. E, enfim, além do gasto que isso ia acarretar, etc. Então, nós podemos considerar, por exemplo, que, já que, como diria Rui Barbosa, salvingando essa expressão é dele, as pessoas não vivem na União, não vivem nos estados, as pessoas vivem nos municípios, nós podemos considerar que a Câmara dos Deputados pode ser considerada a casa dos municípios, de certa forma, já que ela é a casa do povo e o povo vive nos municípios. Ou ainda pensar também que um senador, ao defender os interesses do seu estado, do estado pelo qual ele se elegeu, ele está defendendo também, de certa forma, o interesse dos municípios daquele estado. Então, enfim, essa é a situação, tá bom? São duas casas, Senado Federal, Casa dos Estados e do Distrito Federal e Câmara dos Deputados, Casa dos Municípios. Tá bom. Dando sequência. A Câmara, como eu disse a vocês, ela é a casa do povo, não é? A representação na Câmara dos Deputados é uma representação proporcional, isso é no artigo 45 da Constituição Federal. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. Então, os estados que têm uma população maior vão eleger mais deputados e os estados que têm uma população menor vão eleger menos deputados. Procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, tá, como é que a gente vai fazer? Grosso modo, a gente faz o cálculo do número de eleitores e a partir daí a gente sai calculando um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados e a gente vai fazendo esse cálculo. Cada território federal, se existisse, se um território existisse, uma autarquia territorial existisse, elegeria 4 deputados. Isso é muito importante, né? O território, caso ele existisse, ele elegeria deputados. Por quê? Porque as pessoas que moram lá precisariam de uma representação. Mas ele não elegeria nenhum senador. Por quê? Porque ele não é um ente federativo. Ele é apenas uma autarquia territorial. Um pedaço de terra administrado pela União, digamos assim. Então, tá certo. É assim que se dá. Pablo, eu nunca entendi muito bem essa eleição da Câmara. A pessoa acha que tá votando na pessoa, não tá votando, tá votando no partido. Como é que isso funciona? Um vota, leva mais um bocado. Votei no fulano, ele não se elegeu, mas ajudou outro a se eleger. Como é que isso funciona? Pessoal, a gente vai ter uma videoaulazinha só sobre isso. Tá certo? Como é que funciona o sistema proporcional. Mas guardem só essa informação no momento que a eleição para a Câmara dos Deputados ela é proporcional. Tá certo? Ela não é majoritária. Ou seja, nem sempre o mais bem votado vai entrar. Tá bom. Então, temos aí a regra básica na eleição proporcional. O mandato é de quatro anos. Então, a cada quatro anos, nós renovamos toda a Câmara dos Deputados. Tá certo? Então, todos os deputados vão ter o seu mandato encerrado. E, enfim, poderão sair, poderão se reeleger, etc. Mas, a cada quatro anos, nós temos a possibilidade de renovar toda a Câmara dos Deputados. Tá bom? Dando sequência. Competências da Câmara. Isso é o artigo 51 da Constituição Federal. Compete privativamente a Câmara dos Deputados. Aqui, pessoal, tem um probleminha de técnica legislativa. A gente sabe, não é? Quando a gente fala de repartição constitucional de competência, artigo 21, 22, 23, 24, até o 30, né? A gente sabe que a competência privativa, que está lá no artigo 22, é uma competência que pode ser delegada. O correto aqui, o melhor aqui, seria o constituinte ter escrito, compete exclusivamente à Câmara dos Deputados. Por quê? Porque tem algumas competências aqui que a gente não consegue nem imaginar como é que a Câmara poderia delegar para alguém. E, se ela fosse delegar, para quem seria, não é? Então, compete privativamente à Câmara dos Deputados. Inciso 1. Autorizar por dois terços de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. A gente vai falar disso melhor no futuro, quando a gente estiver falando de poder executivo. Mas eu posso antecipar para vocês, desde já, que a Câmara não condena ninguém, ela apenas admite o processo. Tá, nesse momento, é interessante politicamente falando que esse processo aconteça? Se a resposta for sim, tá certo? Por dois terços, ela vai aprovar o andamento desse processo, o segmento do processo. Se não for, ela vai rejeitar. Inciso 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, a que é clara função fiscalizadora, controladora do poder executivo, não é? Inciso 3. Elaborar seu regimento interno, vai trazer sua estruturação interna, seu funcionamento, etc. 4. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções de seu serviço e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Isso aqui é importantíssimo, isso aqui é fundamental, é o que vai garantir a independência, entre aspas, é o que vai garantir que o poder legislativo e a Câmara, particularmente aqui, possa funcionar sem maiores ingerências dos demais poderes. Então, a Câmara pode se auto-organizar, elaborando seu regimento, dispondo sobre sua organização, criação, transformação e extinção de cargos, etc. Se ela dependesse de outro poder, por exemplo, o poder executivo para fazer isso, ela ficaria refém do executivo. Então, ela, para garantir a independência dos poderes, para garantir que ela possa funcionar livremente ou de forma mais livre, ela tem essa possibilidade de se auto-organizar. E, inciso 5, eleger os membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7, o Conselho da República é um dos órgãos consultivos do Presidente da República, já falamos um pouco sobre eles, vamos falar mais no futuro, tá certo? São aqueles órgãos que aconselham o Presidente, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, artigos 89 e 91 da Constituição. Então, eles não julgam, tá certo? Eles só aconselham. Então, é isso, pessoal. Muito rapidamente, essa foi a nossa introdução ao Poder Legislativo. Espero, sinceramente, que tenham gostado e vamos estudar direito constitucional.